Olá, voltamos a conversar sobre a cerimônia de entrega do 28º Prêmio Jovem Cientista, que será realizada daqui a pouco no Palácio do Planalto. Mais de 1.900 trabalhos foram inscritos para o Prêmio Jovem Cientista desta edição, que tem como tema segurança alimentar e nutricional. Vamos voltar a conversar com João Pedro Neto, que está lá no Palácio do Planalto, vai acompanhar a cerimônia daqui a pouquinho. João Pedro? Olha, Daniela, a escolha dos trabalhos premiados é feita por duas comissões julgadoras que levam em conta aspectos como o mérito da questão, a relevância do tema, a originalidade, a aplicação prática e também a qualidade do texto e da apresentação do trabalho. Este ano, como a gente já falou, o tema é a segurança alimentar e nutricional. E aqui ao meu lado está o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Arnoldo Campos. Bom, secretário, eu queria que o senhor falasse justamente da importância das pesquisas nessa área. Ainda há muito o que avançar nesse setor? Com certeza. O Brasil saiu do mapa da fome das Nações Unidas por soluções inovadoras, criatividade, políticas públicas com alcance para toda a população. Nós melhoramos muito. Mas agora nós temos desafios, por exemplo, em relação à qualidade dos alimentos. O Brasil é um país que está aumentando sobrepeso, obesidade, as doenças decorrentes da má alimentação. Nós precisamos de uma alimentação saudável, produtos de qualidade, sem contaminantes, menos açúcar, menos sal, menos gordura. E isso exige ciência, exige tecnologia. Por isso que é importante um prêmio como esse. O prêmio, ele sempre seleciona um tema que está ligado com políticas públicas desenvolvidas pelo governo e que tem relevância para a sociedade. Esse tema, a segurança alimentar e nutricional, é um dos carros-chefes, talvez, do governo federal. Quer dizer, eu queria que o senhor falasse aí, justamente, complementasse um pouco a importância dessas pesquisas nessa área, no sentido de aprimorar as condições. Quer dizer, foram várias áreas que foram pesquisadas, agricultura familiar, biotecnologia, enfim. Quer dizer, todas essas áreas contribuem para o desenvolvimento do setor, para o país? Por exemplo, o Brasil, ele precisa ter alimentos mais saudáveis. Nós precisamos aumentar a oferta de alimentos. O Brasil tem uma política de produtos orgânicos, agroecológicos, mas que necessita de muitas soluções. Nós somos um país quente, um clima propício a pragas, doenças. Então, as soluções no campo são fundamentais. Como produzir mais com menos agrotóxico ou sem agrotóxico, por exemplo. Alimentos diversificados. Aumentar essa oferta. Depois, na indústria, como processar o alimento, proteger o alimento, favorecer o consumidor, tornar o alimento mais prático, mas com menos ingredientes químicos, com mais qualidade nutricional, com mais qualidade para a saúde desse alimento. A distribuição, a conservação dos alimentos, o transporte dos alimentos, o acondicionamento dos alimentos. Tudo isso exige ciência, exige tecnologia. A informação ao consumidor. Tudo isso precisa que os estudantes, profissionais, se dediquem a essa área para que o Brasil continue sendo uma referência. Nós somos uma referência no combate à fome e queremos ser também uma referência em alimentação saudável e adequada. Como é que o Ministério age, vamos dizer, no encaminhamento dessas pesquisas? O Ministério, por exemplo, ele procura os pesquisadores vencedores. Ele faz algum tipo de encaminhamento com essas pesquisas? O que o senhor pode falar para a gente nesse sentido? Olha, nós temos uma rede de universidades parceiras do tema da segurança alimentar. Nós estimulamos o desenvolvimento de pesquisas. Nós interagimos com aqueles estudantes. Não somente os premiados. Os premiados, eles dão luz ao tema. Mas nós temos uma rede relacionada às universidades, ao ensino técnico, para a produção de soluções. E isso não é feito só pelo MDS. É feito pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, pelo Ministério da Agricultura, Ministério do Avento Agrário, nas diferentes áreas em que a pesquisa é necessária. Como eu falei, é importante a pesquisa no campo, mas é importante a pesquisa lá na prateleira. É importante a pesquisa lá na indústria. Então, cada ministério tem uma agenda, tem um relacionamento que acaba valorizando e dando continuidade a esse trabalho que ganhou aqui uma luz especial pelas inovações, pela criatividade, pelo esforço que esses estudantes demonstraram na concorrência desse prêmio. Secretário, o Brasil já avançou muito ao longo dos últimos anos. O Brasil saiu do mapa da fome, como o senhor falou, uma série de outras políticas, a agricultura familiar fortalecida. Queria que o senhor exemplificasse, detalhasse um pouco que avanços foram esses que o Brasil tem conquistado ao longo da última década, dos últimos anos. Olha, o Brasil saiu do mapa da fome e as Nações Unidas apontam as causas e mostram que é um conjunto de políticas e a mobilização do Estado, a decisão política, ou seja, o governo quis fazer, junto com a mobilização da sociedade, do setor privado, que permitiu ao Brasil alcançar esses resultados. O trabalho conjunto do município, do Estado, do governo federal, as diferentes áreas trabalhando, permitindo que o Brasil aumentasse a disponibilidade de alimentos. Então, o fortalecimento da agricultura familiar foi importante para gerar renda para o pequeno produtor, para combater a pobreza no campo, foi. Mas foi importante porque ele aumentou também a produção de alimentos. Dois problemas resolvidos com o apoio à agricultura familiar. Mais alimentos, mais diversificados. E a FAO reconheceu isso. Programas como o da alimentação escolar, que tem um prêmio aqui, a jovem cientista Camila vai ser premiada, porque trabalhou sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. 43 milhões de alunos que recebem alimentos nas escolas. É um feito do país, é um dos maiores programas do mundo, que recebeu ampliação de recursos, ampliação da cobertura. Antes, por exemplo, os jovens estudantes do ensino médio não recebiam alimentação escolar, ficavam vendo as crianças comendo. Isso gerava, inclusive, conflitos dentro da escola. A solução do governo federal, estender também aos jovens a alimentação escolar. Todos que estão na rede pública de ensino, até o nível médio, recebem esses alimentos. O emprego, a carteira assinada, o aumento do salário mínimo, foi muito importante. Você imagina um casal de agricultores aposentados no campo, os dois recebendo cada um o salário mínimo, nesse ritmo em que ele aumentou a dignidade dessa família, traduzida em alimentos. O Bolsa Família, 14 milhões de famílias recebem o Bolsa Família e, com isso, adquirem alimentos. Então, um conjunto de soluções criativas, de políticas públicas, de decisão política, permitiu o Brasil avançar. E agora nós queremos usar esse aprendizado para enfrentar o tema da alimentação saudável. Nós temos que comer melhor para que o nosso povo tenha mais qualidade de vida. Secretário, muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Então, nós voltamos com você no estúdio, Daniele. Estamos de volta para falar sobre o Prêmio Jovem Cientista. Uma cerimônia será realizada daqui a pouco no Palácio do Planalto com a presidenta Dilma Rousseff para a entrega dos prêmios aos agraciados. Com um projeto de agricultura nas cidades de Pequeno Porte, Deluan Matos Perini conquistou o primeiro lugar na categoria Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. Fui agraciado com o primeiro lugar no Ensino Superior com um projeto de um modelo de agricultura urbana para a cidade de Pequeno Porte. E é uma alegria muito grande poder estar aqui. É uma ansiedade para receber esse prêmio. Estou muito feliz. Acho que está sendo muito bom para mim. Isso tudo faz parte da realização de um grande sonho, na verdade. O estudante Antônio Everton fez questão de ir até o Palácio do Planalto conferir a premiação, que para ele pode servir de incentivo no futuro. Meu nome é Antônio Everton. Eu sou aluno de administração. faço curso de administração, do CEE. E a importância da gente estar aqui hoje nessa premiação é que a gente poderia um dia até estar lá no lugar deles. É um bom influenciamento para a gente para seguir esse rumo também. E é isso. A gente poderia até um dia estar no lugar deles também recebendo essa premiação, que é muito gratificante para o povo que está ali. Para Davi Benedito Oliveira, o Prêmio Jovem Cientista é um incentivo para quem deseja se tornar um pesquisador. Ele conquistou o segundo lugar na categoria superior do Jovem Cientista. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje na premiação. É um sonho para mim que está se realizando. Eu queria dizer que é muito gratificante quando é reconhecido o trabalho que você está fazendo, porque a gente trabalha pensando em sempre ajudar, em descobrir coisas novas. E um prêmio como esse mostra como as pessoas dão importância assim aqui em pesquisa. Eu acho que isso é uma grande motivação para todos aqueles que desejam ter uma carreira científica, desejam continuar sempre nesse caminho. O pró-reitor da Universidade Federal de Santa Catarina lembra que o Prêmio Jovem Cientista incentiva o engajamento de estudantes na área de pesquisa. Meu nome é Jamil Asril, eu sou pró-reitor de pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina. E esse tipo de prêmio, ele tem uma importância fundamental para estimular as pessoas, principalmente os jovens pesquisadores da nossa universidade, a se engajarem cada vez mais em atividades de pesquisa e da mesma forma também apresentar os seus trabalhos de forma a conseguir ganhar ou ser escolhido para alguma premiação desse tipo. Não resta dúvida que esse tipo de prêmio tem um poder atrator muito grande porque mostra um aspecto muito importante que é a própria capacidade individual de cada um desses jovens que conhecem. Então, se você é um jovem, se você está interessado em se engajar na atividade de pesquisa, o faça e a Universidade e você juntos podem divulgar esse trabalho, que é um trabalho muito importante e quem sabe você vai ser escolhido para ser premiado como esses jovens colegas seus estão aqui hoje. Nós vamos a mais um intervalo e já voltamos com mais informações sobre a premiação do Jovem Cientista. Já voltamos. Jovem Cientista. Obrigado.